E aí, qual que é a mensagem do dia? Oi! A mensagem do dia, hoje, domingo, é que cuida da tua vida, que da minha cuido eu. Olha que o dia tá maravilhoso pra não cuidar da vida dos outros. Então eu dou um conselho, cuida da sua vida, olha do seu próprio rabo, vê onde você pisa, vê o buraco que você entra. Agora, faz como eu, querida, viva, e deixa o sol de viver. Dane-se o mundo, o resto, quem tá pagando minhas contas, é eu. Então, ó, bum! Falaram que eu estava na pior, querida, se você está na pior, porra, significa que eu tô bem, hein, ó. Cacau sorvete, cacau show, na praia Maranduba, com as minhas amigas, né, recalquem, passando, desviei. Beijos! Beijos! Beijos!